Ai macaco, eu tomo uma bucha que eu tava lhe dizendo Ele se chama Paul Ai você coloca, dá comidinha a ele É isso que Guilherme tem um, é? É, que tem um também Mas o que eu faço, botar no celular? É só criar um, fazer um seu Eu não sei, Vinicius sabe? Vinicius sabe? Isso é o que ele faz Ai meu Deus, ele tá estressado Vinicius! Que é? Faça o favor Ah, me deu um filme com a voz de quieto Diga Vinicius, eu faço a favor pra mãe Depende Que é? Pega o meu celular lá no cima Não, não E crie um Paul pra mim, desse que não lhe tem? Um Paul Sim Poxa, você é doide Você não crie um Paul, olha esse canso de jogador Pode me dar o que o celular vai pegar Cance um Paul Vinicius, você é doido, velho Ah, crie um Paul, olha essa minha Paul